Então, a tocar com expressão, qual é o ponto-chave? Transmitir com emoção. E emoção não é só um sentimento melancólico. Emoção pode ser alegria, pode ser tristeza, enfim, é uma infinidade de possibilidades dentro desse termo aí que a gente usa. Claro que quando a gente analisa isso, fala, peraí, mas eu toco só em casa, eu preciso tocar com expressão? Ah, eu toco só lá na igreja, eu preciso tocar com expressão? Peraí, você toca um instrumento, independente do ambiente que você toca, se é uma orquestra, se você vai tocar num teatro, se você vai tocar na rua, se você vai tocar só em casa, se você vai tocar na igreja, independente. Estamos falando de música, estamos falando de expressão na música. Então, ah, mas eu vou tocar só pra mim, comprei o violoncelo, quero ficar estudando lá e quero tocar pra mim só. Moro sozinho, é só eu e o instrumento. É aí que tá. Esse é o ponto mais importante. Você vai ficar só na mecânica? Você só vai entender como que toca? Fazer os movimentos e ficar tocando bolinha branca, bolinha preta e o som saindo do instrumento e assim vai, aleatoriamente? Porque eu penso assim, independente do ambiente que você toca, independente do teu objetivo com o instrumento, a música tem que acontecer. E independente do teu nível técnico, se você é iniciante, intermediário, avançado, se é profissional, não importa. Você precisa sentir a música que você tá tocando. Não, mas você precisa sentir. Porque se você não conseguir sentir e compreender que você tá conseguindo passar uma mensagem, transmitir algo através do teu som, quem for ouvir você tocar, não vai sentir nada. Vai falar, poxa, toca bem, toca bonito, toca afinado, as notas estão no lugar. Então, olha que oportunidade incrível. Tocar com expressão. Entender o que é tocar com expressão. Você muda toda a sua técnica, você muda todos os teus pensamentos. Peraí, então até hoje eu não toquei com expressão. Porque eu tava preocupado em só tocar nota. Eu tava preocupado em tocar rápido. Eu tava preocupado em tocar o concerto. Mas pra quem já tá muito avançado no violoncelo, pega uma música, uma que você já estudou, uma sonata, uma suíte, um concerto, e faz uma análise. Você toca com expressão? Ou você toca o Haydn? Com a mesma pegada que você toca um Sanssans? Que você toca um Divoja? Que você toca um Schumann? Você tá tocando tudo igual? E a expressão tá onde? O que é o Schumann? O tipo de som que você vai tirar no Schumann? O tipo de som que você tira no Haydn? O clássico? Mas aí também você fala, poxa, esse papo aí tá muito alto pra mim. Eu toco só em casa e no máximo eu toco na igreja. Olha que oportunidade incrível de você analisar um pouco o hino que você toca dentro da igreja. Olha pro hino. O hino, além da música ali, escrita, né? Da partitura, tem a poesia. Acabou. Não tem nada mais mastigado do que os hinos, quando se trata de expressão. Não, mas no inário da igreja tal, da igreja tal, não tem nada escrito, não tem dinâmica, não tem articulações ali expressas pra fazer um estacato, pra fazer... Não tem crescendo, não tem decrescendo. Não tem nada escrito. Eu não consigo, eu não sei o que eu toco. Aí eu fico analisando quando as pessoas me falam isso, eu falo, peraí, você tá dizendo que o hino da tua igreja não tem nada escrito no sentido de expressões. Se você toca mais rápido, se toca mais lento, qual o tipo de som, dinâmica, articulação, acentuação, que tipo de emoção. Opa, olha só que interessante. É só você olhar pra poesia do hino. A poesia, ela tá te dando... Eu falo que a poesia é uma bula. Da maneira que você tem que tocar cada compasso, cada pentagrama. Porque os hinos, né, são louvores, súplicas. Temos hinos da congregação, temos hinos de outras igrejas, da assembleia, entre outras. Temos a harpa cristã. Então, tem muitos hinos, né? Existe uma infinidade de hinários pelo mundo, de várias igrejas. Eu não vou aqui citar todas, porque eu também não conheço todas. Mas vamos colocar aqui esses dois no Brasil como duas referências aqui de... O hinário da congregação e a harpa cristã. Se você olhar lá, pega o título do hino. O que o título tá dizendo? Contrito, venho a ti. Como que você vai tocar isso? Você não precisa nem começar a tocar o hino. Você começa analisando a poesia. Contrito, venho a ti. Você vai tocar... Não faz sentido algum. Contrito, venho a ti. O próprio título já tá te dizendo como você tem que tocar. E aí, se você entrar nas estrofes, versinho ali por versinho, esmiuçar cada palavra, você vai sentir o que é o hino. O que o hino tá dizendo. Então, tocar com expressão e olhar para o hinário da tua igreja é uma ferramenta na mão que já tá pronta pra ser usada. Diferente de um concerto do Haydn. Aqui nós temos... Então, nós temos um Haydn, que é um concerto clássico, mas não tem uma poesia ali. Não, é um concerto para um violoncelo solo. Violoncelo e orquestra. Tipo de articulação. Aí você tem que vir na questão histórica. Naquela época, o que faziam, como que era. E aí você tem que entender um pouco mais da época do estilo pra conseguir trazer a expressão daquela música. Você pega o próprio hinário. Tá lá. Contrito venho a ti. Como que você vai tocar isso? Então, você tem uma sonoridade que expressa o que a poesia tá dizendo. Então, nem precisa colocar lá qual é a expressão do hino. Ah, se tem crescendo, se tem diminuindo. Não precisa. Leia a poesia. Claro que quando a gente fala de expressão, tem dois elementos muito importantes. Um está interligado ao outro, que são as frases e os fraseados. Quando você tem a frase, toda frase tem um começo, meio e fim. E aí você olha pro hinário, você tem lá uma frase, que geralmente pode ter uma vírgula no meio da frase. E aí você tem uma semifrase, mas metade da frase, duas semifrases que formam uma frase. Então, uma semifrase inteira. Semifrase. Então, a primeira frase, ela é tudo isso aqui. Então, o que que você teve aqui? Você teve uma frase. E a frase teve um começo, um meio e o fim. Porque aí depois você tem um... E aí você começa uma nova frase com outro som, mas ainda dentro desse contexto contrito. Você vai aos pés de Deus, né? Então, é importante a gente falar sobre expressão, mas entendendo que a expressão, ela está nas informações da partitura. Desde o andamento, se tem articulação, se tem dinâmica, tudo. Um pouco do compositor, a história, entender um pouco do compositor para conseguir tocar e expressar aquilo que ele quis escrever ali na partitura, né? Claro que quando você vem para um inário, que tem uma poesia, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque a poesia está dizendo como que você vai tocar aquilo. Então, é importante que, independente do ambiente que você está, tocar com expressão é simplesmente você transmitir emoções, se comunicar.